Mas se verem o príncipe ali Vão sentir o príncipe ali Abram pra lixo no seu passar Você já vai ver o grande ali passar Enfim, entendi, entendi aqui Mas chegue mais Os cintos tocando, tampouco no banco Pra receber o ra-ra Mas príncipe ali é esse aqui A minha barba Ajoelhar, reverência, será legal Espero que ele os ame Ouvindo o seu salão Saudando o seu cérebro sensacional Pois pra li, reina aqui A minha barba É fortão e comenta por ali O bandido se enfrentou Mas dizem que eu morro Quem foi que usa espanhol É frisca-lê E sententa cabelo doural Vão chão maravilhoso Vão pós ele derrubou Abulosa pós Tem também os maniveiros raros Não pós ele derrubou É fantástica a coleção Príncipe ali é uma Pós ele derrubou Não pós ele derrubou O abenço É frisca-lê A minha barba A minha barba A minha barba É frisca-lê É frisca-lê ð agui Tchau, tchau.